Fala gurizada, bem vindos ao canal Viver Games, eu sou o bebê e hoje estamos aí no Forza Horizon 5 Estamos aí com a nossa Lamborghini Centenária, né, de 642 cavalos de força É muita potência E hoje a brincadeira é o seguinte, né Nós vamos correr contra Playstation Nós vamos jogar no modo multiplayer hoje E é isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscreva no canal, deixe um like, acione o sininho de notificações E aí você sempre recebeu os vídeos novos, está saindo vídeo todo dia, todo dia tem vídeo novo aí no canal E compartilhe o vídeo aí com a gurizada e o pessoal de vocês que isso ajuda bastante o canal também, beleza? É isso aí, vamos procurar então algumas corridas, né Não sei se a gente vai jogar com a nossa Centenária, tá, porque eu boto em modo aleatório de classe de carros Pra poder jogar com todos, né E pra ser mais fácil de achar também os jogos, beleza? Vamos lá Então gurizada, estou no modo online aqui Aguardando os outros jogadores, estou com o meu Ford Puma Eu não tenho como abrir ele ali pra ver, deixa eu ver uma coisa É, é o Ford Puma, edição Horizon, tá Edição Forza, eita nóis O bichinho é rápido na classe S1, beleza? E é isso aí, vamos esperar o evento começar Estou no modo online aqui, como eu já falei pra vocês, né Como eu disse lá no início que ia ser E vamos ver se eu consigo ganhar algumas corridas aí, né Fazer um 360 Hehehe, não deu Dá uma pequena curva ali, né Vamos ver se eu consigo fazer na reta aqui, ó Ih, fui parar no mato É, não tá rolando O evento que eu consegui entrar aqui pra nós, tá É um evento de corrida mista Da classe S1 Então, o bicho vai pegar Beleza, vamos aguardar o evento começar É, pessoal Depois de um longo tempo de espera Aí estamos nós na corrida online finalmente Vamos ver, de ponto a ponto A corrida tem bastante curva Várias curvas fechadas Mas é isso aí Vamos correr e vamos ver o que acontece Vamos nessa O pessoal já espalhou nas curvas ali Esse tipo de corrida é de ponto a ponto O cara não pode ratear feio Ratear feio, olha o que acontece, ó Pá, o cara tá grudado na minha traseira Ele vai bater na entrada da curva em mim Nossa, como é que ele fregou tanto Ele deve ter rasgado o carro no meio ali Pra frear daquele jeito Vamos lá, se concentra, se concentra Opa, ele usou o muro pra fazer a curva Tentou me pegar pela parte de dentro da curva ali Mas não deu muito certo Vamos lá, concentra Olha o piloto de boa Olha a curva Deu uma encostadinha no muro ali sem querer Ai, a chefei O cara é bom Tá correndo bem Nossa Nossa Meu carro espalhou na curva, tia É Terminamos em segunda Por causa daquela minha rateada lá Que eu Resolvi bater de frente no muro Mas faz parte, né Beleza, vamos na próxima corrida Então tá, curiosidade De volta aí, então Aquela foi a última corrida da pista De mista, né Agora a gente tá em corridas on-road Ou seja, corridas de pista Asfalto Classe B Beleza E vamos nessa Vamos ver o que acontece aí Eu tô com o Subaru Eu tô com o Subaru, né O BRZ Tá no limite da minha classe Beleza E vamos tocar o terror E vamos lá, vamos lá E vamos lá Vamos lá E vamos lá Tinha que ter um babá com a bater na minha traseira Nossa O carro do cara faz bastante curva lá Meu BRZ tá bem grudadinho no chão e tô buscando eles ao pouco Será que vai dar tempo de pegar ele antes da próxima? Ó, 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 passamos o Skyline Ele tá grudado na gente Ah não Ele vai querer me empurrar contra o muro, é isso mesmo? Antigo contra o novo, vem filho Vem filhote Ah, bati no muro Foi Acho que ganhamos, não tenho certeza Terminamos em primeiro Feito, gurizada Mas foi acirrada, hein? O cara mandou muito bem Bah, ele tava correndo demais ali Demais mesmo Tira o chapéu, mas estamos aí, ó Primeiraço Com Nossa, milésimos de diferença, hein? Beleza, vamos pra próxima corrida Beleza, tamo aí mais de uma corrida então Cadê aquele Chevy Camaro lá que tava competindo com a gente? Cadê ele? Ele tá ali? Cadê, 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 cadê? Ah, parece que tem gente que não sabe desligar o microfone, né? Aí todo mundo tem que ficar ouvindo a pessoa Mas cadê o Chevy, Chevy Camaro, Chevy Camaro Ah, Chevy Nova Tá lá, ó, ele tá largando em nono Nós estamos largando em quinto E o cara manda bem nas corridas, hein? Beleza, vamos nessa Beleza, vamos nessa Beleza, vamos nessa É, o cara tirou onda com a gente O cara tá correndo bem pra caramba Ai, quase forcei demais o meu carro ali Ah, passou o Chevy pela gente Tudo bem, vamos nos concentrar que a gente ainda consegue passar ele E aí E aí E aí E aí E aí Chefe bateu no muro Aí o jogo entende que é uma atrapaça Aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, o chefezinho tava grudado na gente ali também Ah, a corridinha foi acerrada agora E aí E aí E aí E aí É, espalharam na curva É, espalharam na curva E aí E aí E aí E aí E o Shelby grudou Ah, os dois aceleram mais do que eu ali Ah, enforci demais Opa, saí na arrancadinha mais rápido que eles E aí, será que eu consigo passar antes? Passei a Skyline Ah, ele tem mais um motor Ele só ganhou porque tinha um pouquinho mais de motor que a gente Mas beleza, né? Isso aí, a corrida foi bem pegada Foi disputa acirrada ali entre nós três E isso é muito divertido Bah, aconselho a todos vocês assim, ó Puderem, comprem esse jogo Porque vale a pena, principalmente, jogar no online Ainda mais quando as corridas são, assim, bem disputadas Vamos na próxima Então tá, vamos lá Essa corrida é um circuito Ford Bronco na frente Com o bisona do nosso lado Nos empurrando Caracas Caracas Bicho pegando, hein Fechei mais na curva que ele E saí mais rápido na outra ainda Aí, me esfreguei no muro sem querer É, o carro dele tá mais regulado que o nosso mesmo Caramba E tá voando muito o carro Nosso carro perde muita pressão nas curvas Vou ter que dar uma regulada nele aí Se que puder Ih, perdi meu eurofólio Agora que eu vi É, vou te dizer que se ele não tivesse mais motor Eu pilotaria um pouco melhor do que ele ainda Porque com a quantidade de motor que ele tem Eu já teria dado distância É isso aí Nosso carro ficou um pouquinho quebradinho, né Mas faz parte da corrida Vamos lá Então tá Sol, essa é a última corrida Tá Por enquanto a gente se manter Vem primeiro Tá, de acordo com a pontuação Não que a gente tenha ganhado todas as corridas Tá Mas é que vale bastante pontuação aqui Então a gente ainda tá em primeiro nisso No ranking final Passando por dentro Lindo E ele buscou Faz parte Ai, que isso Sai da minha cola Para de me bater Tchê Trapaceiro Ó Ganhei pontos Ó o Shelby Cobra agora Nossa Os caras Ah Me empurrou Detesta Estrapaceiro Não sabe correr sem bater Porra, velho Me usou como freio Esse babaca Agora Chega Não vai rolar Ele tentou Me fazer um S Ali Isso Ele bateu no muro Provavelmente ele perdeu a velocidade Bem feito Que mandou me usar como freio E E E aí É não virou. T fluidas. Vamos lá. Bom, pelo menos ele não foi trapaceiro e me usou como freio. Eu preciso aumentar um pouco a potência desse Subaru porque está muito lento. Ele está bom em todo o resto. Mas o motor dele está muito fraquinho. Essa corrida foi bem horrível. Não foi boa essa corrida, não. É. Essa não foi legal. Vamos dar uma olhada para ver na colocação geral como é que a gente ficou. Aí, gurizada, na classificação geral, então, primeiro lugar. Então nós ganhamos o evento. Beleza. Então tá, gurizada, é isso aí. Acabou a nossa série de corridas online. Espero que vocês tenham gostado, se divertido bastante com esse vídeo. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.